Fala galera, estamos começando mais um programa fora de controle E hoje o programa está super especial com a participação dele Que é diretor, autor e ator Marcos Ferreira Olá gente, tudo bom? É um prazer estar aqui no programa, TV Carioca Maravilhado aí, o Graximeiro está nessa nova empreitada Como atriz, agora apresentador Quero agradecer aí essa oportunidade Agradecer também aqui a Faietec de Nova Iguaçu Que a gente está aqui usando o espaço para estar filmando É isso aí Então Marcos, conta pra gente um pouco da sua trajetória artística Então Ximene, eu sou formado em Artes Cênicas pela Unirio Sou o diretor fundador da Companhia Teatral Absurdos Na qual inclusive a minha esposa e a minha sócia E inclusive a gente teve o prazer de ter você durante um tempo no elenco De um dos espetáculos que é o Mulheres Que fala sobre a questão da violência doméstica Que infelizmente você não pôde continuar por atividade, né? Por os horários de ensaio que você não pôde E a gente tem um outro projeto que é o Delírio de Camisas Um projeto sobre drogas É isso E atualmente o que está rolando na companhia, Marcos? É, Ximene, atualmente a gente está de férias, né? Aproveitar um pouquinho esse novo ano Até para reunir forças para continuar os trabalhos Mas o que está rolando, de verdade, individualmente É o meu trabalho, é o meu personagem cômico A Dorothea Werneck Dorothea Werneck E conta para a gente um pouquinho dela É, a Dorothea Werneck na verdade é um É um escracho Contra todas as pessoas que usam o sacerdócio para se aproveitar Seja pastor, pai de santo, né? É, budista, seja o que for Inclusive a mãe Dorothea é uma mãe de santo picareta, né? Que joga cartas do Naruto E que diz que sabe tudo, mas ela não sabe nada Diz que, por exemplo, que mora Ela mora em Caxias, mas nunca saiu de Caxias Até que foi para o Himalaia, é isso Então, a Dorothea Werneck é uma vigarista, é isso, Marcos? É, a Dorothea Werneck é uma picareta, né? Uma picareta hilária Que na verdade, como eu disse, é um dedo na cara De todas as pessoas que são picaretas E tentam enrolar as pessoas E utilizando a boa fé de cada um, né? Então, Ximene, eu quero aproveitar essa oportunidade Que a gente está aqui na Faietec E apresentar o nosso produtor executivo A Mauri Silva Que também é professor de produção cultural Aqui na Faietec Chega aí, Amori O Amori está aqui no estúdio E aí, Amori, fala alguma coisa aí pra gente Bom, boa tarde Quer dizer, em 2017 vamos estar fazendo três espetáculos Que é Mulheres da História Delírios e Caminhos E a questão da Dorothea também Que é um show muito interessante Que vai bombar em 2017 Vamos trabalhar toda essa rede escolar Com Delírios e Caminhos Tanto privada como pública Vamos trabalhar com mulheres A partir, inclusive, de março No dia que tem essa aula na mulher E Dorothea Werneck Então vamos estar trabalhando não só A Baixada vai ser o município do Rio de Janeiro Enfim, vamos estar trabalhando Onde, né? Nós conseguimos colocá-los Tá? Muito obrigado É isso aí, é isso aí E agora, Ximene Vamos lá, né? Pra chamar a Dorothea aí Essa louca Pra que ela está falando aí com o pessoal Vamos conhecer, então, a Dorothea Werneck Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você não sabe o que é a carta do Naruto, foda-se. Mas a carta do Naruto que mãe aprendeu com o meu monge tibetano no Himalaia, que vê tudo. Entendeu? Betano? Betano? Tibetano, sua porra. Ah, tibetano. Inclusive, mãe quer anunciar aqui, já que eu tô na TV, né? Maravilhosa. Ó, TV Carioca, tá, mãe Doroteia? Não, TV Carioca. Adoro Carioca, mas tô gostando mais de Chileno. Esse menino filmando é uma delícia, gente. Imagina ele na banheira, tomando champanhe com a mãe. Então, assim, que mãe tá dizendo? Ah, então, filha, eu esqueci. Ah, mãe Doroteia, você tava dizendo... Ah, tá, aí eu tava dizendo que eu jogo carta de Naruto porque o monge tibetano me ensinou no Malaya, filha. Inclusive, eu quero fazer o comercial aqui do meu extrato de encanto, filha. Você que não tem uma fachada muito boa, né? Assim, com preço módico. E o extrato de encanto é maravilhoso. É o suor de Beyoncé, meleca de Juliana Paz. A baba, a baba da Ingrid Guimarães, você vai ficar linda, filha. Eu preciso disso, mãe Doroteia. Quanto custa? Ah, é preço módico, é só 15 mil reais. Tá de extrato, é baratinho. E aí tem duração de um mês, tá, filha? Mãe cuida. Amor da minha vida, deixa pra gente... Esse gênio é aquele minha cama ali maravilhoso, barato. Amor da minha vida, deixa pra gente o seu telefone, o seu contato. Onde a gente te acha, mãe Doroteia? Então, vou passar aqui o meu contato. Primeiro quero dizer pra vocês que eu atendo também em Caxias, que eu tenho um cantinho lá, quem quiser, tá, filho? Se você quiser tomar um banho pelado, champanhe. Cantinho ou nunca fofo, Doroteia? Lá nunca fofo, filho. Eu e você pelado, tá, filha? Coisa linda. Aí você segura o meu cusco, eu seguro o teu cusco, e aí o cusco, entendeu, filho? E depois a gente só fica no lima. Lima, lima. Coisa fofa. Então, telefone pra contato é 9977-5777-76. Já viu que é muito 7, só não tem 7 e 1. Vou repetir. 9957-7776. E quero chamar todo mundo pra, nesse domingo, tem show de mãe Doroteca, vou dar uma consulta. Você que tá aí caída, assim, homem, fodida na vida, é só você aí, filha. Meu talk show no Cultural Bar, produção Amaury Silva. Tá, gente? Aqui em Nova Iguaçu. Sei que é longe, mas foi o único lugar que eu vim nessa merda pra fazer meu show. Qual o horário do show, mãe Doroteca? 19 horas. Sábado e domingo? Não, só domingo, filho. Sábado eu vou estar pelada com esse chileno. Maravilhoso. Coisa fofa. Tá fechado, então, mãe Doroteca Vernega. Então, não dá essa porra. Mãe, cuida, filho. Linda. Obrigada, mãe Doroteca. Foda-se. Foda-se. Mãe, 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 cãe, 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 c